E como é que tá a situação hoje disso aí, pessoal? Eu abri um processo, porque existem hoje na mídia dois processos, né? Existe um que é o criminal, que foi aberto pela associação, e um outro cível, que é o meu. Esse é o meu processo. Que é esse que você tem que ganhar no cível primeiro, pra depois o criminal, pra depois você ter a... Não, eu só abri no cível. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Por que eu vou explicar pra vocês que eu abri só no cível? Porque eu não quero que o Bruno seja preso. Eu não quero que o Bruno... Nada disso. Porque tem pessoas que dependem dele. Ele tem uma equipe gigantesca que depende dele. Ele tem pessoas que dependem dele. Tem famílias que dependem dele. E eu acho que, da minha parte, seria muito cruel fazer isso. De abrir um processo criminal, nesse momento, contra ele. Eu quero que ele seja penalizado. Penalizado. É isso que eu quero. Então, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa de... De... Que as pessoas estão falando na internet. Sabe? Que quer se aproveitar. Que quer... Não, é que as pessoas estão falando, Gui. As pessoas estão falando que eu quero ele preso. Estão noticiando que eu pedi prisão dele. Que eu vou ter que ir lá depor. Que eu vá depor. Mas não foi uma coisa minha. E o que eu quero dizer é que eu não quero. Eu não quero mal de ninguém. Apesar de que ele me fez muito mal. E ele sabe o quanto ele me fez mal. Então, eu não quero isso. Eu não quero que ele seja preso. Eu só quero que ele seja penalizado. Em respeito a mim. Em respeito a minha família. Em respeito a minha comunidade. Sabe? Que precisa de uma resposta. Sabe? A todas as pessoas que ficaram do meu lado. Então, é isso. Então, por isso que eu quero que as pessoas entendam. O processo criminal não é meu. O meu é cível. E está em sigilo.